Música Aleluia, glória a Deus A paz do Senhor, meus irmãos, nesta manhã Uma manhã fria, em Paulo Afonso, na Bahia Isso que nos fala é o diácono, Deoclécio Pedro E nós estamos no canal, no Youtube Deoclécio Pedro, a palavra do dia Graças a Deus, meus irmãos Uma palavra nesta manhã, para a nossa meditação O livro dos Salmos Salmos número 51 Partido 10 Diz assim, o salmista Davi Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lance fora da tua presença Oh glória, e não retire de mim o teu Espírito Santo Aleluia Torna a dar-me alegria da tua salvação E sustenta e sustenta e sustenta e sustenta e sustenta e sustenta em mim com um espírito voluntário Então eu ensinarei Aos transgressores Aos transgressores do teu caminho E aos pecadores Aos transgressores do teu caminho Aos transgressores do teu caminho Perdoem-me alegria Perdoem-me alegria Perdoem-me alegria Perdoem-me alegria Aquilo que não te agrada Se atira de mim Me liberta Em nome de Jesus Faça sangue Em nome de Jesus Faça sangue do Cordeiro Na minha alma Para que eu seja purificado Em nome de Jesus Meu Deus Fala com teu povo Através do teu Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Meus irmãos Davi Ele confessa O Senhor Deus O seu pecado Davi Ele suplica O perdão E roga a Deus Que lhe renove Um Espírito reto Oh, aleluia Salmo De Davi Louvado seja Deus Davi diz assim Cria em mim, ó Deus Um coração puro Ele sentia Davi se sentia impuro Porque quando ele cometeu o pecado Ali Um bate-sebra Aleluia Ele Perdeu a alegria Da salvação Louvado seja Deus E com o tempo Ele percebeu Aleluia Que não tinha o Espírito Reto nele Que não tinha A alegria da salvação Ele começa a pedir a Deus Em oração Davi ora a Deus Dizendo Cria em mim, ó Deus Um coração puro Renove em mim Um Espírito reto Está vendo? Glória a Deus Palavras de humilhação Pedindo a Deus Misericórdia Louvado seja Deus Que nós possamos também Meus irmãos Ser igual Davi Aleluia Orarmos sempre Orações Palavras Humilhando Se humilhando Na presença de Deus Porque o que se humilha Serão exaltados Humilhar E debaixo Da potente mão Do Senhor Para que no momento certo Ele Nos exaltará Glória a Deus Davi se humilha Na presença de Deus Não me lance fora Da tua presença Está vendo? Glória a Deus Davi já não sentia mais A presença de Deus Ele estava pedindo Para o Senhor Deus não lançar Ele fora Da presença de Deus Glória a Deus E não retire de mim O teu Espírito Santo Meu Deus Quanto de ir para a igreja Você tem mais O inimigo Semelhou Jogou a semente Do mal E você se encontra Frio Desanimado Sem coragem De ir à casa de Deus Eu repreendo Esse mal Em nome de Jesus Na tua vida Mas tu tem Que se humilhar Pedindo a Deus Aleluia Para criar em você Um coração puro Renovar em ti Um espírito reto E não te lançar fora Da presença dele Louvado seja Deus Deus Aleluia Então peça a Deus Em humilhação Em oração Deus está pronto Para te levantar Colocar de pé Na presença dele Porque Deus Porque Deus não tem prazer Aleluia Louvado seja Deus Na coordenação do ímpio Não Não deixe Não deixe você Aleluia Ser julgado Com o mundo Não Se humilhe Peça perdão Volte Até a alegria Da salvação Glória a Deus Mas pra você sentir isso Tem que se humilhar Pedir perdão Voltar o primeiro amor Glória a Deus Voltar A ter comunhão Com Deus Na casa dele O salmista Diz alegria Enquanto me disseram Vamos à casa do Senhor Glória a Deus Quanto perdeu Essa alegria Do primeiro amor De ir à casa de Deus Louvar Engrandecer O nome dele Aleluia Então nesta noite Nesta manhã Aleluia É tempo de você Voltar ao primeiro amor Como eu volto O primeiro amor Aleluia Dobrando meu joelho Me humilhando Clamando a Deus A sua misericórdia A sua bondade Que dura para sempre De maneira nenhuma O Senhor lança fora Aquele que chega Até ele Glória a Deus Senhor Deus Diz Chegai a mim E eu vos Chegarei A vós Oh glória Então nesta manhã Se chega a Deus Tá bom Em nome de Jesus Ele vai Tornar A te dar A alegria Da salvação Em nome de Jesus Tá bom Esta é a palavra do dia Que Deus abençoe a todos Seja abençoado Aleluia Se alegre Na presença de Deus Sirva a Deus Com alegria Alegria na alma No coração No espírito Ame a Deus Sobre todas as coisas E você E você Certamente Comerá o melhor Desta terra Desta terra Deus vai fazer você Prosperar Deus vai fazer você Ser uma pessoa Muitíssima Abençoada Muitíssima Abençoada Igual Deus Se inscreva Se inscreva Aperta o sininho Que Deus Que Deus abençoe A todos Por orar Por você Senhor meu Deus Meu Pai Em nome de Jesus Obrigado meu Deus Por essa palavra Palavra revelada Do coração Do Deus Para o nosso coração Meu Deus Vá ao encontro Do teu povo Nesta hora Aqueles que estão Senhor Não sente mais A alegria Da salvação Não sente mais O Espírito Santo Dentro dela Deus Dentro dela Deus Em nome de Jesus Eu repreendo Essa frieza Eu repreendo Essa semente Do mal Senhor Que foi plantada No coração De tristeza Angústia Nesse coração Eu repreendo Em nome de Jesus Toda a fúria do mal Cai por terra agora Na autoridade Do nome de Jesus Oh meu Deus Oh meu Pai Visita essa pessoa agora Renova ela Coloca ela de pé Na tua presença Meu Deus Porque tu és poderoso Senhor Para levantar O caído O que está No pó No muturo Senhor Coloca Em lugar de honra Deus Em nome de Jesus Contempla Meu Senhor Cada pessoa Cada Aleluia Escrito nesse canal Que o Senhor Possa conceder Benças do céu Abre porta De emprego Abre porta De cura Sarando as feridas Meu Deus Meu Pai Visita a minha mãe Também Alícia Naquele leito De enfermidade Coloca ela de pé Sara aquelas feridas Meu Pai Toca no sangue Toca na mente No coração Em nome de Jesus Da saúde Para minha mãe Da saúde Para todos Que estão enfermos Nesta manhã Visita Meu Deus Rubel Vã Naquele hospital Dá cura Para ele Em nome de Jesus Meu Deus O Tony César O Tony César Cura ele Pai amado Cura a sua família Repreenda este mal Do coronavírus No Brasil No mundo Deus Deus No nome de Jesus Eu repreendo Eu repreendo Na autoridade De Jesus Todo mal Toda enfermidade Está vencida Derrotada No poder Do nome de Jesus No nome de Jesus Eu repreendo Todo mal Saia dessa casa Saia dessa família No nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Amém Graças a Deus Deus abençoe a todos Se inscreva Compartilhe Aperte O dedinho Deixando o seu like Para o Youtube Confirmar que você gostou Apertando o dedinho O joinha Em nome de Jesus Nos ajude A divulgar a palavra de Deus Meus irmãos Nesta manhã Que Deus abençoe a todos Fique todos Na paz Do Senhor Jesus Glória a Deus Graças a Deus Tenha um dia abençoado Em nome de Jesus Certo? Glória Adeus